Agora vamos falar sobre clima, previsão do tempo. De acordo com o site de meteorologia Clima Tempo, em Aracaju tem chuva prevista aqui na capital pela manhã. À tarde o tempo fica firme e à noite não tem chuva prevista. A temperatura mínima esperada em Aracaju é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Em Cedro de São João, no leste de Sergipe, tem chuva prevista também nesta manhã. À tarde o sol chega e à noite sem chuva prevista, segundo o site de meteorologia. A temperatura mínima esperada para hoje em Cedro de São João é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Em Poço Redondo, no sertão de Sergipe, bom dia para todos os telespectadores que moram no sertão de Sergipe, em vários municípios e nos presenteiam com a audiência de vocês. A quinta-feira será toda de sol, o sol reina, brilha em Poço Redondo. Nesta manhã de quinta-feira, a temperatura mínima de 21 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus em Poço Redondo. Essa é a nossa previsão do tempo nesta manhã de quinta-feira aqui na capital e em mais duas cidades do interior. E aí